Olá, família Buxiganga! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Espeço! Da... Bebebebebe! Cabra! Isso! Gente, hoje nós vamos jogar mais um jogo da cabra aqui, porque esse jogo é muito legal! É! Né, Lucas? E também faz sucesso no nosso vídeo, por isso que nós queremos! Faz, faz, faz mesmo, gente! Ó, e é o seguinte, nós voltamos aqui na primeira etapa, o primeiro jogo que nós jogamos da cabra! É! Né, Lucas? Vocês lembram? Ah! Vocês lembram dessa cabra aqui, ó? Isso parece uma máquina fotográfica, só que é um lançador de bolinhas! É! Né? Bolinhas de tênis! É estranho, bolinhas de tênis! Isso! Ó, esse tênis tá funcionando! Perde umas calorias aí, ó! O que é isso? Não vou perder caloria, não! Eu vou é... Eu vou é... Eu vou é morrer com isso! Cadê? Pedal! Olha aqui! Nosso Deus! Ela tá girando a mais de mil quilômetros por hora! Parece que a pessoa é um flash? Eu também acho! E também não tem ninguém na máquina, só pode ser um fantasma! Eu acho que alguém deixou ela ligada aí, Lucas! Ih, aí! Pera aí, isso é uma academia ou é uma lanchonete? Ó, ó! Calma, Cabrito! Não sai quebrando tudo, não! Eu quebrei o computador! Quebrou o escritório! E agora, como ele vai ver os nossos vídeos? Lala, lala, lala! Olha! Uma salinha secreta! Não é uma porta que sai pela de fora! Olha o que eu vou fazer! Vou fazer uma bacunça! Ó, galão de oxigênio! Isso não dá certo! Quando rebenta... Gente, nunca mexe com isso! Galão de oxigênio é muito perigoso! É! Em vez de você trolar alguém, você vai ser explotido! Vai! A mulher já só parece que ela já até reconheceu! Ai, saiu do monte! Você está, mãe! Ela não reconheceu, não! É que eu deixei ela cair! Deixou o galão... Ah, a mulher caiu? Uhum! Ela deve ter pensado assim... Um cabrito dentro de trás... Uuuuh! Ih! Uh, foi mal, dona! Ai! Ela deve estar assim, ó... Pena pra quem tem! Corre! Ai, é dinheiro! Ei, que é isso, cara! Vem de você proteger a sua esposa, você subiu em cima da mesa! É só um cabrito, né? Parece que uma mulher vê... É... Uma barata! Então, eu quero ir falar com eles! Isso não é rato, não, gente! É só uma barata! É! Vou levar o dinheiro pra... Pra nós! Coloca! Dá o dinheirinho pro cabrito! Que cabrito? Pra nós! Pra nós mesmo, né? Uhul! Vamos tentar, então, mano! Vamos comprar coisas legais! Shopping! Shopping! Eu nunca ia ver se dava pra comprar coisas, né? Será que dá? Se tem dinheiro, dá pra comprar, ué! É! Pulando! Pulando! Aí, a carreta! Carreta! Não! Ei, cara! Cuidado! Coloca um cabrito mais estiloso aí, ó! Ô, pai, olha! Olha o que eu vou fazer! E os dinheiros com mil? Pulando! Em câmera lenta! Bateu! Por quê? Por quê? Comigo não! Morreu! Acabou com o lançador de bolinhas do cabrito! Ó, saiu até uma bolinha! É! Você viu? Olha o que eu consigo bater nela! Pelo sotaque da lua! Aqui, ela nem a cabra ganha gravidade! Tá com... Ela tá sem gravidade nenhuma aí, ó! Ó, pai! Será que ela tá andando na lua? Pai! Hã! Você não viu o que eu pus? Ah, você colocou o efeito de gravidade? Não, eu pus na câmera lenta! Ah, entendi, mano! Aí ela fica assim! Ah, entendi! Ui! Se era gravidade, ela ia pular lá no céu! Entendi! O que é isso? Deixa eu ver o que eles estão fazendo! Pera! Ah, dá pra ler, ó! Ih, é inglês! Isso aí eu que vou falar! Ó, ó! O cabrito quer protestar! Ó, minha música! Ó, minha música! Minhas sécrãs! Não sua! Não, ele gosta... O cabrito fala assim, ó! Bé! Bé, 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 bé! Bé, bé, bé! É assim, ó! Entendeu? Ó! Não! É, claro que você não fala a língua de cabrito! Bé, 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 bé! Tem alguma baleia que come, mano? Ah, é qualquer pessoa! Esses bichos são carnívora! Ai! Não tem que tomar cuidado com eles! Pra mim, o mais pericoso é o chacaré e o tubarão! Eu também acho! A baleia é tão grande que eu acho que se a pessoa for comida, ela nem vai saber que foi comida! Parece que foi o Mecalodon, isso! Deixa eu ver como é dentro dela! Não dá não, é! Ah, isso é injusto! Eu vi até um sózinho aqui! Ah, não, gente! Por isso que ela é mal molenca, assim! É claro, a baleia é tão gigante que ela só se sente à vontade dentro d'água! É! Eu posso pôr uma música aqui pra vocês? Pode ser, pode ser! Ó! Eu quero que tenha muita gente! Vamos lá, cadê o pessoal? E era uma festa! A cabra com máscara de Mickey! É! Vai, Lucas! Vai logo, corre, cabra velha! Ela tá indo pra Disney! Ela tá até com a fantasia do Mickey! É! Mas ela tem que pôr uma roupa! Alguém gostou de mim! Posso pôr? Coloca aí! Vamos dançar na festinha! Olha, virou todo mundo pra você, Lucas! Eles estão te venerando! Eles querem te ver! Deixa eu dar a musiquinha pra você! Pode ser! 1, 2, 3... Uh! Todo mundo dançando! Isso! Uh! Oh, não abate no pessoal não, Lucas! Tô gostando da musiquinha! Gente, todo churrasco tem que ter música pra gente dançar! Ai, pegou fogo na cabrita! Dança! Dança! Vai! 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 Acabou! A musiquinha também legal, não é? Legal, legal! Tava pegando fogo nas colas do cabrito, ó! É mesmo! Ai! Pode jogar esse som fora! É uma coisa do futuro! É um som do futuro! Porque aqui quem canta... Isso é raro! Aqui quem canta sou eu! É! Vou chocar na... Ih, nem aco tem ali, ó! Nossa, meu sonho é descer no turbogã desse, tá? Pra mim, não! Não tenho medo! Não? Tô brincando! Nossa, deve ser o maior gostoso descer e montar numa boy e descer no turbogã desse tamanho! Mas sem ser boy e sem aco só vai ralasco! Nossa, o Deus vai queimar todinho! Nossa! Vão ver que é barulhinho, aqui é barulhinho quando eu passo no lugar ali! E ele vai falar assim... Tá queimando! Ai, isso daí dói demais! Dói! Tobogã seco não é ideia! Uau! Se tivesse cheio, ia ser muito legal aí, ó! É! Que pena tá vazio! Olha, eu vou pular muito alto! Pera, mas pera... Pode ir, Luquinha! É a cabra... É a cabra... Ó, pai! Ó! Essa cabra aqui tá tentando fazer um exercício... É que ela quer ser finit, eu acho! Ela é fit, né? É fitness! É! Vai lá! Olha aqui, ela até pôs um... Um pneu! Aham! Ela faz crossfit! Crossfit! Quem faz crossfit sempre usa um pneu assim, ó! Fica virar! Eu sei que é isso! É um tipo de exercício que as pessoas pegam um pneu de trator e ficam virando ele! Eu tô falando do crossfit! Ah, é! É que é, rapaz! Você nem entendeu! Olha, eu tô pulando! Iupi! A extensão, a rede elétrica! Morreu! Ei! Que cor? Que? Que cor? Que cor? Como assim que cor? Ó, tem umas casas bonitonas aí que nós nem fomos nelas, hein, Lucas? Essa daí mesmo, ó! Aí, pare na frente! Pum! Oi! Ei, moça! Deixa eu ver, vai devagar! É um escritório! Não dá! Deixa eu ver aqui... Ah, será que é um escritório... Pô, é legal o escritório! É o mesmo! Ó, quebrou tudo! É um escritório de contabilidade! É! Agora ninguém vai pagar mais suas contas! Olha, eu pus no... Travidade, pus em câmera lenta! Tá parecendo aqueles filmes de ação, quando as coisas começam a cair! É! Viu? Aham! Ah, agora tá rápido! Não deu muito, não! Agora devagar? Agora tá rápido! É! Agora devagar! Agora! Corre! Ó, tem outra sala aí, ó! Ah, pare... Ah, tá! E eu sei o Alan House! Ah, é! É assim, ó! Eu sou o mais rápido do mundo! Flash! Ai! É a cabra flash! Ai! Agora até a cabra ficou presa! Tadinha! Cabra foi feito pra ficar junto com outras cabras, Lucas! Tirando daí! Você não é meu amigo! Quem? Ah, o pessoal tá falando com você! Ah, tá! O cabrito! E cabrito é tudo desse jeito, meu gente! Só se você ver um, toma cuidado! Esse bicho pode dar cabeçada pra tudo quanto é lado! Quem já viu aqui os vídeos que a pessoa tá passando tranquilo! Aí vem um cabrito do nada! E dá só aquele bicho! É! Vamos lá, vamos lá! Corre! Partiu! Aí, ó, que é ta puta! Uma seta gigante! Quê? Uma seta gigante! Como assim? Aquilo ali, ó! Um estilingue! Ah, tá! Aí eu vou te arremessar longe! Vamos finalizar aí, ó! Entra na frente do estilingue! Vamos ver o que eu vou te mandar, eu sei! Ó! Ainda! Uou, ela é potente mesmo! Ela tinha que ter te arremessado pro alto, né, Lucas? É! E nós já vamos ficando por aqui, gente! E até a próxima! Tchau, família Buxi Canca! A cabra quer dar um tchau pra vocês! Bebe, 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 bebe! Tchau! Tchau! Tchau!